Fala, galera! Beleza? Aqui é o Rafael Cruz e estou aqui com Hamilton Salém. Fala aí, Hamilton! Beleza? Fala aí, Rafa! Beleza, cara? Obrigado aí pelo convite, obrigado por estar aqui contigo pra gente bater esse papo pra essa galera aí que tá vendo e ouvindo a gente aí. Isso, legal, cara! Bom, na verdade, esse é o primeiro episódio de um podcast que nunca existiu. Então, esse é o primeiro episódio. Daqui podem sair... A ideia é que daqui... A gente tá sem compromisso, tá? Não é um... Não vou prometer, vou gravar pro sexto da semana, tá? Isso aqui é um podcast que... Esse é um piloto. Se vocês gostarem, se for bacana, se for legal, a gente monta um plano pra ele, pra ter, sei lá, semanalmente, quinzenalmente, e aí a gente faz o negócio acontecer. Mas quem vai dar o feedback aí é quem vai assistir, tá? E eu tô pilhado porque eu ouço podcast já há, sei lá, desde 2007. Tem quanto tempo isso? Tem muito tempo, cara. Eu sou viciado em podcast, comecei ouvindo o Jovem Nerd, muitos devem conhecer. Hamilton, você conhece o Jovem Nerd? Conheço. Todo mundo conhece, né? Pô, eu sou fãzaço deles ali, ouvindo o Nerdcast. Inclusive, poucos sabem, mas a Nerd Rico foi inspirada no primeiro Nerdcast que eu ouvi. O primeiro Nerdcast que eu ouvi foi o Nerdcast comentando o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E aí eles, né, como são bem-humorados, botaram Nerdcast, é Nerd Rico, Nerd Pobre. Eram, né, fazendo uma brincadeira, um trocadilho com a capa do livro, né? Cara, eu achei fantástico. Escolher o lado do Nerd Rico, não do Pobre. Claro, porque ia ficar um pouco estranho botar Nerd Pobre, né? Falei, pô, só me resta uma opção. E aí eu já falei com eles já sobre isso, quando eu tive... Bom, já tive com eles alguns momentos, né, em eventos e também uma consultoria que eu fiz com eles há um tempo atrás. Eu vou contar essa história. E aí eu falei com eles que a Nerd Rico surgiu e é uma inspiração por eles. É uma homenagem a eles, no caso, né? Eles ficaram bem contentes de saber também e tal. Não me cobraram plágio, isso foi ótimo. É. Não, brincadeira. Eles sabem que foi uma homenagem mesmo. Não foi nada a ver com o que eles fazem, né? Mas, enfim. Hamilton, conta um pouquinho aí sobre essa trajetória até aqui. Eu conto um pouquinho também sobre a minha. E aí a gente, dentro disso aqui, a gente vai... A gente tem uma foto em comum. Acho que é bem legal. A partir disso a gente pode escorrer aqui no tema legal. Legal. Bom, pra quem não conhece, a gente... O Rafa e eu a gente se conhecem há bastante tempo, né? No mundo digital também. Mas, principalmente, no mundo físico, né? Apesar do mundo digital conectar as pessoas, eu acho que o físico tem um poder muito grande. E pra galera que tá vendo e ouvindo a gente pouca vez aí, é importante entender que, assim, hoje a gente tem esse poder aí de estar conectado, de estar fazendo uma live junto, né? Mas o grande lance é que a gente já se encontrou várias vezes no mundo offline, né? No mundo presencial, em eventos, em cursos, enfim. E pegando um pouco da minha trajetória, ela vem muito do mundo offline mesmo, né? Eu sou, por formação, engenheiro químico, mas, graças, nunca atuei como engenheiro. Mas a engenharia me deu muita bagagem pra eu poder atuar no que eu atuo hoje. E trabalhei mais de 12 anos aí em algumas empresas multinacionais, enfim, no mercado tradicional, como CLT, como empregado. Mas, cara, desde moleque, eu sempre tive um fascínio muito grande sobre o internet, né? A gente até conversou há um tempo atrás, eu acho que o meu primeiro site que eu codei, cara, em código, foi em 97. Então, tem gente que deve estar assistindo aí que nem era nascido nessa época, né? E eu nem tinha computador, nem era meu computador, nem tinha internet, era tudo mato, né? Como falam. E aí, uma hora, eu senti uma necessidade muito grande, uma vontade muito grande de, cara, ter algo que é um valor imensurável pra mim, que é tempo, né? E aí eu falei, cara, eu vou juntar tudo aquilo que eu amo, essa bagagem de negócios que eu tenho, de ter trabalhado anos em grandes empresas, vou pegar esse meu tesão que eu tenho por trabalhar com internet, vou pegar a facilidade que eu tenho com processos, né? Que vem da engenharia, e vou entrar de cabeça no mundo digital. E foi onde, em 6 de março de 2014, eu me desliguei, efetivamente, da última empresa que eu trabalhei. Então, eu vim atuando em paralelo, né? Tem cada canal ali. E aí, no 6 de março de 2014, eu me desliguei da empresa e tô full time aí, trabalhando com internet até hoje, né? E quando as pessoas acham que a gente trabalha com internet, acham que a gente fica na internet navegando, brincando, né? No Facebook, jogando Candy Crush. E, na verdade, tem muita coisa que a gente faz nos bastidores que poucas pessoas veem, né? A gente tá aqui fazendo essa live, mas pra ela acontecer, muitas coisas nos bastidores tiveram que ser preparadas, enfim. E a mesma coisa quando você, de repente, vê um vídeo, vê um lançamento, vê um produto digital sendo colocado no ar. Tem muita coisa que acontece no bastidor. E, nesses últimos anos, eu tenho me dedicado um pouco mais a esse bastidor, só que eu senti de novo a necessidade de voltar pro palco, né? Vamos chamar assim. Então, agora, nesse ano que tá entrando agora, em 2020, é o ano que, de fato, eu vou assumir de volta minha cadeira aí no palco e vou estar voltando a falar com a galera que vende principalmente serviços, né? A galera que tem algum tipo de serviço, que presta serviço, como que eles adquirem as três grandes habilidades que eu acredito que quem vende serviço tem que ter, que é marketing, vendas e negociação. Não adianta você atrair as pessoas se você não sabe precipitar, vender bem o seu peixe e também não adianta nada você vender bem se chega na hora você é apertado ali, o cara te pede desconto, você perde, você cede, você não sabe negociar e fechar. Então, de 2020 pra cá, vocês vão ver muito eu atuando nesse segmento, eu vou chamar assim. Então, esse é um pouquinho do meu background aí, um pouquinho da minha trajetória, tem muita coisa que eu poderia compartilhar de erros e acertos e eu acho que a gente vai compartilhar isso ao longo desse papo aqui. Legal, obrigado, Hamilton. E você falou uma coisa que me lembrou também o meu passado, né? A gente até teve um call mais cedo, né? Com mais um grande empreendedor no mercado e a gente chegou a comentar, né? Eu comecei na internet, cara, no ano de 2000, né? Você até disse que montou um site em 97, né? Você fundou a internet no Brasil, pelo jeito. Eu montei em 2000, cara, um site de um clube de xadrez. Pois é, eu já tive um clube de xadrez, é que a gente se quiser. Eu posso provar. Já fui presidente, enfim, altas histórias. Depois eu conto essa parada com mais detalhes. Mas tudo começou com um clube de xadrez, 2000, da linha de antes virei blogueiro. Sempre gostei muito de escrever, vocês que me conhecem e sabem disso. Virei blogueiro. Já ganhei prêmios por causa de artigos, né? Tanto é que, até como eu falei aqui na live um pouco mais cedo, que rolou uma consultoria do Jovem Nerd, né? Foi por causa de um prêmio que eu ganhei. Um artigo que eu escrevi, foi premiado e foi a consultoria de três grandes blogueiros do Brasil na época. Que é o Jovem Nerd, o Alexandre, né? O Mobilon, do Tecnoblog. Hoje o cara tem o maior blog de tecnologia do Brasil. Ele é sinistro. E um grande amigo meu. E o Usório Compulsivo, que não era muito simpático. E sumiu também. Ninguém sabe o que é esse cara. Mas, enfim. O fato é que, depois de blogar, veio a Nerd Rico. Eu comecei a desenvolver sites profissionalmente. Aí veio a Nerd Rico, que também foi um blog, né? Aí veio toda a era Érico Rocha, que todo mundo já, quem é do mercado, já sabe, né? Eu entrei nesse mundo, conheci a fórmula, conheci todas essas estratégias de vender online, né? E foi quando me apaixonei, virei afiliado, depois virei produtor, consultor. E estamos aí, né? Fiquei um tempo aí também parado, assim, não parado, o Amilton não ficou parado, mas o Amilton está voltando ao mercado agora, teve os motivos dele e eu também tive os meus. Eu fiquei quase três anos parado por questões pessoais. Depois eu posso dar em detalhes sobre isso aí, mas foi um negócio meio pesado para mim, bem depressão. E aí eu voltei. Voltei no passado e esse ano também eu estou, junto com o Amilton também, cara, pronto para poder arrebentar, reocupar espaços, né? Que outrora foram deixados para lá. Então eu estou bem contente com essa volta e também muito feliz também de reencontrar o Amilton pessoalmente no evento aí de Deimazo, né? Há duas semanas atrás e ver que ele está no mesmo jornal do que eu, no mesmo barco que eu, também voltando. Olha que interessante, né? E dali nasceu-se a ideia de fazer esse podcast, né? Que depois a gente está gravando aqui uma live que eu sou os bastidores desse podcast, mas nasceu mais ou menos aí, né? A gente compartilhou um pouquinho disso e falar um pouco sobre esse mundo, né? Cara, a gente está no mundo online. O que pode ser feito na internet hoje? O que é o negócio digital? Tem várias coisas aí que tem muita coisa, tem muitas pessoas entrando no mercado ontem, entrando hoje e estão, enfim, e não sabem o que está acontecendo, né? Só vê muitos números, só vê muitas histórias de sucesso extraordinárias, não estão dizendo que sejam falsas, mas impressiona e aí a pessoa acha que tudo é fácil, né? Mas, Hamilton, você está há quantos anos no mercado aí? Você já falou, né? Está há anos no mercado. Foi fácil? Foi você? Chegar onde você chegou? Cara, não foi fácil e nunca é fácil, cara. Eu acredito que assim, nessa jornada do empreendedorismo, principalmente, você acumula mais falhas do que de fato vitórias, né? Só que o grande poder, eu acho, do mundo digital é que a vitória, ela tem escala, né? Você consegue atingir muita gente. Então, quando você acerta ali um produto, uma oferta, alguma coisa que você está fazendo, ele tem um poder de escala muito grande. Só que, por outro lado, tem também o poder de escalar um erro. E aí é onde eu acho que, eu queria até ouvir a sua opinião, você falou um pouco aí de que você saiu um pouco do mercado, está voltando e a gente que é um pouco mais antigo nesse mundo digital, né? E olha o que eu estou falando de 2013 e 2014, né? É tão antigo assim. A gente viu que lá atrás muitos players, muitas pessoas boas no mercado se posicionaram, se consolidaram, fizeram, igual você falou, números expressivos e hoje sumiram no mercado. Sumiram, pois é. Sejam porque, de repente, elas escolheram isso, está tudo bem, né? Como eu escolhi um tempo atrás e falei, cara, eu vou sair do palco, vou para o bastidor. Então, teve essa escolha, mas muita gente falhou, de verdade, falhou. Teve que abandonar aquela vontade dela, aquele sonho dela de empreender, de estar na internet, de ter mais tempo livre, que também é um mito, tá? Esse negócio do tempo livre, enfim. A gente vai falar um pouquinho disso daí. Mas eu queria ouvir de você, cara. O que você acha que de fato foi crucial para que essas pessoas de um passado glorioso, vamos chamar assim, hoje, de repente, não vão ser tão glorioso? E a gente vê, entre aspas, tá bom? Pessoas menos capazes do que elas ou com menos recursos, vamos chamar assim, que estão explodindo aí, pelo menos, na vitrine aí, tá? Legal. Eu acho que são dois fatores, cara. Um deles foi o que aconteceu comigo e o outro, não. Mas acontece com outras pessoas, tá? Um dos fatores é o seguinte, é um fator que não depende do mercado, né? Ou seja, não depende do que ele está fazendo. É um fator, às vezes, interno da pessoa. É uma crise existencial, é uma coisa externa, uma coisa que obriga a pessoa a sair do mercado, não porque o mercado é ruim, mas porque aconteceu alguma coisa, né? Enfim, uma mudança na vida da pessoa, as coisas mudam, né? Então, às vezes, ela sai por fatores pessoais mesmo, dela, não porque o mercado não correspondeu às coisas que ela tinha. E tem um outro lado, que é quando a pessoa, ela se frustra. E aí, ela decide, de fato, sair. E a frustração pode vir de vários motivos, de vários fatores. Primeiro, porque o mercado não entregou o que ela esperava, né? Aquelas histórias fantásticas que ela ouvia não acontecem com ela. E havia vários casos de pessoas reclamarem porque faturaram em sete dias 80 mil reais, mas ficou tristíssima porque não chegou aos seis em sete. O cara faturou 80 mil pau, ele nunca vendeu tanto na vida dele em sete dias, mas ele ficou triste e achou que não valeu a pena porque não fez 100 mil disso, como é o mercado que é, né? Então, deixa só de falar um número legal. Fez uma ideia que a gente faturou, naquele lançamento, 920 mil e a pessoa ficou triste porque não bateu, não pegou a plaquinha lá de sete. Um milhão. De dígito, sabe? Então, o cara fica triste, fica frustrado. Olha, a gente já conversou disso de negócio, você vê uma falta de preparo mesmo porque pessoas que faturam bem hoje na internet que conseguem, muitas delas realmente não estão colocando dinheiro no bolso, cara. Então, tem números expressivos, pega a plaquinha, tira a foto, mas no dia a dia está lá penando o papai do saco. Pois é. É muito comum hoje a pessoa investir alto em tráfego. A pessoa olha assim, quem está de fora, que é do mercado, olha assim, maluco, o cara fez 500 mil reais em faturamento, mas ele pode ter investido 350 mil. E aí, os 150 mil reais que sobrou do lançamento, 350 mil foi só de tráfego. É 150 mil que sobrou, ele pagou a comissão de Hotmart, ele pagou a estrutura que ele montou para aquilo acontecer e aí depois, esses 150 mil tem que durar até o próximo lançamento. Então, cara, minha opinião sobre isso, sobre as pessoas que estavam lá bombando e depois desapareceram, é isso, cara, se frustraram, foram procurar outras coisas e a frustração pode ser pelo mercado ou pode ser uma frustração interna, que não tem nada a ver com o mercado, então esses para mim são os motivos e de pessoas próximas que eu sei que estavam lá e saíram, são por esses motivos, não conheço um terceiro. O que você acha, cara? Cara, eu acho que é o que você falou, tudo se relaciona com dois fatores, interno e externo, eu acho que interno realmente porque é sempre uma facilidade, elas entram através de algumas promessas e a gente quando está no campo de batalha que a gente vai a dia que a gente está ali entendendo como a gente vê que as variáveis são grandes, são muitas habilidades que você tem que aprender, muitas ferramentas que você tem que dominar e no final das contas aprender a dominar tudo isso não é simples quando você quer subir de nível e eu acho que quando você está começando isso tem entre aspas mais facilidade do que você sabe menos, então o que você sabe o que você faz. quanto mais você adquire conhecimento mais você entra no jogo mais os números crescem mais você entra de fato de cabeça naquilo você entende que o jogo é um pouco maior você vai criar habilidades de gestão de equipe de números enfim coisas que de repente não estavam ali tão presentes para você e aí tem a parte externa que eu acho que ela tem também o lado do mercado que o mercado mudou muito dos últimos sei lá um ano dois para cá mudou demais como também a parte externa que eu digo a parte externa próxima a essa pessoa eu conheço algumas pessoas que tinham grandes potenciais faziam um monte de bons trabalhos mas por influência de pessoas próximas ali elas desistiram ou tiveram apoio do cliente então pessoas próximas que de repente não entendiam que era isso não iam lidar com isso com essa esse novo então eu acredito também que isso influencia muito também na decisão de não continuar também vou falar para você cara não é uma não é um fácil de seguir não é algo que vai cara vai ser tranquilo e juro cara não tem nada a ver com dinheiro porque dinheiro você faz você não faz você ganha você gasta mas é um jogo interno muito forte do empreendedorismo porque um dia você pode estar tudo bem o outro pode não estar mais você depende de muitas variáveis que podem então acho que basicamente se a gente for resumir acho que tem dois fatores internos e externos aí que quantas pessoas não souberem lidar com essa saída vai ser sim cara e tem um outro ponto importante que leva uma discussão interessante estou ouvindo o ponto é o seguinte voltando ao teu exemplo daquele seu cliente que faturou quase um milhão não perdão um exemplo que eu estava dando quando caiu a conexão aquela hora vamos supor que a pessoa fature 500 mil reais mas muitas das pessoas que estão faturando nesse 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 patamar estão investindo quase 400 de tráfego 350 mil de tráfego só de tráfego e aí sobra 150 mil 150 mil é para o cara pagar sei lá freelancer outras coisas que apareceram durante o lançamento e o cara vai ter que pegar o que sobrar dessa grana e ainda se manter por mais dois três ou quatro meses até o próximo lançamento acontece que as pessoas que estão fazendo esses lançamentos não estão com visão de negócio estão com visão de lançamento e aí muitas pessoas quebram porque não conseguem entender esse fluxo de caixa e aí quando vem o próximo lançamento ela precisa já ter essa grana para reinvestir se ela quiser fazer agora um milhão ela vai ter que investir mais do que ela investiu antes então ela não consegue manter isso vai faturar menos aí vem a decepção e aí a pessoa acaba saindo do mercado por esse motivo também acaba voltando a uma desolução a uma desolução alguma coisa assim então a questão você encarar esse negócio como um negócio de verdade não como ah eu estou no marketing digital não você não está no marketing digital você aplica o marketing digital para poder vender mais no seu negócio essa questão e quando a pessoa também entra às vezes no negócio só por dinheiro uma hora a conta chega ou seja ela não aguenta ela não sustenta aquele negócio por muito tempo só por causa de dinheiro a pessoa tende a fazer o que ela tende a fazer o que ela ama então se ela não faz o que ela ama ela está fazendo só para pagar a conta dela uma hora que se ela já estiver pagando as suas contas ela perde o tesão de fazer aquilo então ela precisa procurar aquilo que dá prazer para ela então ela pode também mudar pivotar e partir para uma coisa que é só falar da missão do propósito enfim mas o fato é que a pessoa vai procurar uma coisa que dê prazer para ela de verdade essa é a missão seu propósito que é muito bom mas nem todo mundo sabe tem gente que mostra é você encarar é você encarar isso como um negócio tá e não como ah eu aprendi técnica de marketing digital e agora eu tenho um negócio não não tem negócio negócio você tem quando você coloca todos os elementos do negócio para rodar você vai ter que você vai ter que entender de contabilidade ou contratar um contador você vai ter que ter sei lá um advogado para cuidar dos seus contratos inclusive com filância tem contrato com filância também tem que montar processos não tem essa não vai ter que criar essas coisas não é Hamilton? é eu acho que assim o que a gente estava falando quando você está jogando um jogo entre aspas mais baixo que é um jogo de iniciante ali você não tem tantas habilidades ou atribuições para resolver só que conforme você vai aumentando e eu vejo que muita gente parte muito para o lado da ganância eu vi pessoas próximas que deixaram seus valores de lado para poder sei lá por questões de ganância buscar algo que não fazia sentido para ela então você entra num círculo vicioso ali onde você começa a investir mais até trabalhar mais muitas vezes a arriscar muito mais e muitas vezes você não está preparado para isso porque o mercado digital ele flutua muito rápido ele vai ir muito rápido o consumo gira de uma maneira muito rápida uma notícia qualquer derruba o mercado a gente viveu algumas algumas pessoas que a gente viu que fizeram merda no mundo digital e quando foram pegos espalha muito rápido então tudo que ela tinha construído foi assim de uma hora para outra então eu vejo que o mercado precisa profissionalizar talvez seja essa palavra como eu venho do mundo de negócio eu vejo que lá qualquer empresa que você for trabalhar ou que você for dar consultoria eu vou conferir para algumas empresas você vê que o planejamento ele sempre no mínimo 12, 18, 24 meses entendeu as pessoas aqui estão pensando no webinário de quinta-feira precisa fazer uma webinária quinta do nada ela resolve fazer uma webinária quer mandar um e-mail para ali que quer que todo mundo compareça cara as pessoas do outro lado tem seus compromissos entendeu enfim tem a sua vida do outro lado então eles não tratam isso como um negócio eles não esperam de fato o tempo da pessoa eles ficam lá pressionando passocando e-mail mandando mensagem jogando escassez muitas vezes que não é nem real para que tenha um faturamento beleza e vende só assim no final das contas cara quando ela pensa nisso no longo prazo não se sustenta então uma demanda reprimida espreme 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 aí quando ela vai ver daqui seis meses um ano ela não consegue replicar aquilo e de modelos aí que a gente já viu pessoas tentando replicar resultados do passado e não conseguem por quê? porque é cara não trabalha de fato como comprando um negócio né tentando entender o que que eu quero do meu negócio daqui um ano daqui cinco daqui um cheio daí cara e é chato pra cacete eu não sei mas cara qualquer empresa no mundo funciona assim porque é empresa no mundo né o Sebrae tá aí pra ajudar pequenas e médias empresas há quantos anos batendo nessa tecla e mesmo assim a galera acha que não o mundo digital não precisa do que o contrário é onde você mais precisa né porque precisa profissionalizar cara eu vejo pessoas fazendo contratos de gaveta contratando terceiros frilas igual que você falou fazendo investindo uma grana em tráfego aí quando vê daqui seis meses num ano toma uma multa porque não paga o imposto quem não tem grana enfim cara não é um jogo pra principiante por isso que eu acho que assim quem não se profissionalizar daqui pra frente eu acredito que vai ser peneirado aí pela seleção natural do negócio sabe sim cara também acredito nisso mesmo cara é bacana cara bom sobre essa questão da profissionalização eu acho que a gente conseguiu abordar alguns pontos importantes básicos sobre isso tem muito assunto aí até temas até de novas lives também de pegar cada ponto de um negócio digital e poder explorar isso melhor acho que não cabe aqui nessa live especificar a gente tá dando mais um panorama geral né mas cara o que você acha aí o que a gente pode falar mais um pouco nessa live cara eu vejo que assim muitas pessoas estão que pelo menos me procuram inbox que respondem e-mail enfim que participam ali do movimento elas querem saber qual é o hackzinho do momento entendeu qual é a sacada qual é o gatilho que ela vai falar e vai falar puta agora vai saca e eu vejo que tem muitas pessoas vendendo isso né o segredo revelado blá 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 e aí mais uma técnica de persuasão de vendas né que muitas vezes como eu já falei não necessariamente é real mas que atrai um certo número de pessoas e eu percebo que muita gente cara muita mas muita mesmo fica patinando patinando porque está toda hora atrás disso daí então a pessoa ela tem lá um planejamento dela e aí ela ouve falar que agora o que está funcionando é fazer live todo dia ela para o que ela está não fazendo e vai fazer live todo dia aí ela faz uma semana o negócio não está indo bem ela ouve falar que agora você tem que usar é o whatsapp grupo whatsapp aí ela para e vai fazer grupo whatsapp aí quando ela está fazendo o negócio que talvez pode para porque agora está funcionando sacou então eu vejo que as pessoas não tem consistência em uma coisa que funciona para ela porque eu vou falar para você cara se você falar assim Hamilton faz uma live por dia eu tenho tesão de fazer essa parada eu tenho tesão de falar com as pessoas ao vivo de interagir conversar agora se eu tiver a outra pregação disso para mim é ruim então o que que é gostoso e prazeroso para você cara fazer o que que no seu negócio faz sentido para você esquece o que os outros estão fazendo se o plano fez deu muito certo está arrebentando o cara está voando mas está voando e está arrebentando porque era o certo para ele muitas vezes a gente se corrompe pelo meio está tão bitolado ali tentando buscar aquilo que vai de uma hora para a outra fazer engrenar e não é isso não é é aquela frase eu tive sucesso do dia para a noite essa noite demorou para chegar 40 anos para chegar sim então eu acredito que consistência em algo que faça sentido para você é um dos pilares que cara a pessoa tem que trabalhar mais e como eu falei não é fácil vão ter muitos percalços eu não vendo fórmula pronta eu não vendo dinheiro cara riqueza e também algo que eu não vendo é o famoso tempo livre porque aquilo a gente já falou quando você cai para o mundo digital é muita coisa que você tem que fazer se deixar a gente trabalha 24 horas e é pouco sim só que você faz o seu tempo tem dia você falou para mim que sábado você não fez nada nada assim você tira um tempo para você para ler para estudar e tudo mais eu também tiro sábado para mim para minha família eu jogo bola depois não faço nada o dia inteiro domingo eu já faço algumas coisas enfim então cada um tem ali o seu horário para mim eu gosto de trabalhar à noite para mim a noite é mais rentável então eu não trabalho tanto de manhã de manhã eu me dedico mais à minha família ficar com meu filho tá então assim você tem que entender qual é o seu jogo o que funciona para você é escrever é gravar vídeo cara qual é o seu jogo pega essa parada e faz 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 até a parada dar certo esquece o que estão fazendo porque esses caras eles tem habilidades que você não tem tem recursos que você não tem tem coisas que você nem quer ter esse é o ponto e aí aí você se força a ser um cara bom em vídeo sendo que vídeo não era tua praia e aí você deixa aquela tua habilidade aquele que você era bom de lado e na hora que você vê passar um sei lá seis meses um ano dois, cinco você fica um cara ali parado no tempo porque você fez algo que não era que te dava tesão então pegando o que a gente estava falando porque algumas pessoas desistem e tudo mais eu acho que isso complementa um pouco e quando você alia isso a uma visão falha de negócio que a pessoa tem eu acredito que quem dominar essa habilidade de pegar a sua única coisa aquilo que você é bom você tem tesão faz sentido pra você e fazer isso com persistência e aí com todos aqueles clichês que a gente já ouve de meta de blá 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 mas fazer levar isso a sério de fato porque se é sério não em empresas grandes como sei lá Apple, Coca-Cola e trocentas outros não teriam as pessoas vão falhar ainda as pessoas vão se decepcionar e aí obviamente a culpa nunca vai ser delas a culpa é do fulano a culpa é do método a culpa é do outro enfim e aí a gente cai naquilo que a gente já ouviu muito de pessoas falando que o método do cara não funciona o fulano lá é fake enfim então acho que falta um pouco disso no mercado e o lado positivo disso tudo é que eu acho que assim o mercado consumidor está demandando isso antigamente cara você fazia um PDF qualquer ali no Word e você vendia isso como água hoje não é tão simples vender não é qualquer coisa que vende então você tem outros elementos que tem que ser levados a sério principalmente criação de uma marca de um posicionamento de um branding ali que o público a audiência está demandando no mercado então eu vejo isso com bons olhos cara e isso vai de um ponto com que eu sempre desejei que fosse o profissionalismo mesmo desse segmento novo que está surgindo com a marca digital que nem começou de fato ainda no Brasil então acho que quem chegar com esse olhar de cara eu vou levar essa parada vou profissionalizar e vou fazer o arroz com feijão correto eu acho que está à frente de muita gente está à frente de muita gente e é interessante também você falou num ponto sobre a questão do tempo livre muita gente vende você vai trabalhar uma hora por semana e tal e as pessoas confundem tempo livre com liberdade isso é uma coisa diferente liberdade sim você vai ter quando você monta seu próprio negócio a liberdade que eu digo é se você tiver que passar a tarde inteira para ir no mercado para resolver uma questão para a sua família você pode numa terça-feira mas você vai voltar e vai trabalhar até ter amanhã você escolhe isso você não vai deixar de trabalhar não vai ser aquelas quatro horas que você ah, perdi não trabalhou mais agora vou descansar às seis horas vendo televisão Netflix não senhor vai dar o seu jeito de trabalhar num outro horário mas você escolhe você não precisa já aqui no mercado você não precisa pedir permissão para ninguém ah patrão preciso no mercado isso é um problema e tem que depois trazer comprovante que teve lá realmente não, não precisa doido disso isso é liberdade tá a liberdade também de você pegar o seu laptop e trabalhar em qualquer lugar que você quiser não é que você está sei lá na Colômbia que está é, viajando na Colômbia na Colômbia nos Estados Unidos lá em Miami e tal porque ah não o cara está viajando não, o cara só está em Miami ele pode estar trabalhando o cara 20 horas por dia e está lá isso é liberdade também geográfica então isso você pode ter tá mas não quer dizer que você vai ficar o chiquinho escarpa não e é engraçado porque assim quando eu li aquele livro Trabalho 4 Horas por Semana o livro mexeu tanto com a minha cabeça que no dia seguinte que eu li eu trabalhava ainda como empregado eu escrevi uma carta do próprio público pedindo demissão cara porque aquilo mexeu com um valor muito forte meu que é o que você falou de liberdade e quando o cara fala lá que você pode trabalhar só 4 horas por semana eu falei eu nem descanso 4 horas por semana imagina só trabalhar nossa é isso que eu quero e quando você vem para o mundo do marketing eu sou um cara muito focado em automação eu adoro automatizar processo é um dos meus cores inclusive até pela engenharia eu tenho essa facilidade mas para você automatizar alguma coisa você leva tempo você tem que mesmo automatizado ou no piloto automático como fala você ainda tem que estar de olho você tem que olhar é uma máquina entendeu é uma máquina você tem que ter manutenção você tem que ter manutenção preventiva você tem que ter a manutenção corretiva então tem tudo isso então a ilusão de que as pessoas tem de que puta cara ela vê lá um print da tela do celular de alguém e fala ah o cara está ganhando x mil reais e está viajando o mundo cara eu acredito que são poucas as pessoas que tem essa condição e eu conheço algumas que tem só que poucas pessoas sabem do bafidor dela porque na verdade ela já tinha essa condição antes ela já vem de uma família que dava essa condição antes então ela só potencializou a mensagem dela falando olha eu viajando dinheiro mas você já fazia isso sem ganhar dinheiro sacou? pois é pois é cara então esses pontos que é importante que as pessoas fiquem conscientes tá elas precisam receber essas mensagens com um ponto de crítica né tá será que isso também encerra pra mim então não vá com tudo pense bem tudo que você recebe hoje de comunicação tá compare com outras comunicações que você já recebeu veja se não é uma comunicação parecida com o que você já recebeu há um ano fez ou não deu certo então o se conhecer é importante né nessa fase que eu fiquei meio off né eu fiz o caminho de Santiago e uma das coisas que eu aprendi no caminho de Santiago foi me conhecer mais né então ali eu consegui me reconhecer mais e quando eu eu voltei ao mercado eu já voltei pegando os pontos meus pontos fortes aqueles pontos que eu sei que eu domino os pontos que eu sei que não é minha praia que eu não gosto ou que eu não domino ou eu vou aprender se realmente eu quiser fazer isso né não sou delego com outra pessoa não adianta tá eu sou um cara que gosta de me inscrever então eu mando bem em criar em manter meu blog meu blog é o carro-chefe do Nerd Rico hoje todas as vendas que eu faço hoje o orgânico vem do blog mas o blog nasceu ontem eu né eu criei o blog ontem hoje tô aqui postando o print aqui dos melhores que eu ganho não cara o blog nasceu em 2010 desde 2010 escrevendo artigos semanalmente houve uma pausa durante 3 anos mas é é conteúdo regular né e esses conteúdos são indexados pelo Google então cara é um trabalho que tá vindo de formiguinha desde lá de trás né isso falando só de conteúdo orgânico né então é um trabalho que foi feito assim é eu perdi a fenda meada aqui que eu tava falando mas eu falei do conteúdo orgânico né então então esse trabalho essa renda veio de um trabalho que começou lá atrás todos os blogs todos os artigos que eu escrevo eu recomendo alguma coisa eu levo a pessoa pra um próximo passo nem que seja pra uma captura de e-mail né mas a pessoa passa por um conteúdo meu primeiro né eu não é o que eu falo né já falei contigo né Hamilton eu geralmente não uso a técnica do suborno né de lead né que é assim ó me dá teu e-mail que eu te dou um pdf aqui cara dificilmente eu faço isso é porque eu não acredito muito nisso então pra eu pedir o e-mail da pessoa ela precisa no mínimo primeiro passar pra um conteúdo meu ou um vídeo meu de 5 minutos ou um artigo meu completasso aí ali depois que ela consumir aquilo eu falo gostou tem mais uma coisa aqui pra você se você quiser o cara entra muito mais consciente na sua lista depois que ele já te consome porque se ele vê ali a propaganda de uma captura ele vai olhar aquilo ali em 10 segundos vai preencher em 2 segundos e a experiência que ele teve com você foi de 12 segundos esse cara te esquece em 3 horas agora se ele lê um conteúdo seu que não fica na cabeça dele entendeu nossa isso aqui faz sentido ele vai refletir sobre aquilo ali então esse cara ele entra muito mais consciente de que de fato quer conteúdo seu né então por isso eu gosto muito de colocar conteúdos antes de pedir alguma coisa em troca mas eu faço isso desde 2010 então a minha lista hoje é praticamente orgânica é uma lista que é pequena e converte pra caramba por quê? isso faz em conta com aquilo que eu tava falando de que você pensa em uma marca a marca Nerd Rico porque é o que você falou se o cara tem uma experiência de 10, 12 segundos com você e você já faz uma oferta pro cara porque geralmente a galera faz isso né baixa um ebook na página de obrigado lá já tem uma oferta cara tipo assim me dá a sua carteira aí né então assim o cara fala cara peraí a gente mal se conheceu você já tá querendo que eu desembolse aqui e a gente sabe que funciona isso por quê? porque a gente tem um poder de escala muito grande então de cada 10 mil pessoas sei lá 20, 30 vão te pagar é normal só que ela te paga uma vez só e é onde eu até brinco falo cara existe uma diferença muito grande entre você fazer uma venda e ter um cliente vender qualquer um é capaz agora de ter um cliente não é tão simples assim porque o cliente é o cara que não só vai te pagar mas ele vai consumir o teu produto ele vai te referenciar ele vai fazer novas compras então esse é o cara que você tem que cuidar porque se você tem de fato um cliente um cara que tá ali que ele consumiu o teu produto que pô nada mais gostoso do que você criar um curso criar um ebook criar um sei lá o que e a pessoa consumir aquilo porque vender por vender cara não faz sentido pra mim entendeu então se você tem um cliente você consegue não só tudo isso que a gente falou mas começa a construir de fato a sua marca ter aqueles primeiros aquelas pessoas que estão defendendo você que estão honrando você que estão falando cara você tá precisando desse tipo de trabalho ou querendo resolver esse tipo de problema vai lá com o nerd é ele que é o cara confia vai na frente vai tranquilo então se você não gera esse tipo de referência você tá falhando você não tá gerando de fato um valor ali pra essa pessoa não tô tanto de falar de gerar valor só que as pessoas acham que gerar valor é só pra audiência externa tipo assim vou gerar valor nas redes sociais e aí ela que vem foda-se o cliente sim tá o cara mal conversa com o cliente então eu acho que é o contrário se você gera mais valor pro cliente você precisa fazer menos esforço lá nas redes sociais tá quanto mais você gera valor pra aquelas pessoas que confiaram em você mais fácil fica de vender depois entendeu é um caso por exemplo sei lá da Apple a Apple ela não faz um marketing tão agressivo mas cara ela cuida ela cuida dos clientes se quebrou a parada ela nem pergunta que ela vai lá e troca ela te dá um outro enfim ela cuida então isso faz diferença e eu acho que todos os assuntos que a gente vem tratando aqui nessa live nessas vem casando entendeu e complementando e aí é onde você tocou num ponto muito legal da diferença de ter tempo e ter liberdade eu vejo que as pessoas elas se frustram muito 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 porque elas confundem isso elas confundem e na verdade eu acho que elas buscam uma coisa errada elas querem aquela vida de trabalhar com o notebook na praia que uma época funcionava era moda só que elas vão pagar o preço pra isso entendeu e aí elas desistem enfim e aí sabe que muita gente boa fica pra trás sim pois é acho que é um ponto importante cara eu acho que essa live aqui ela tocou em pontos bem delicados a gente que é um pouco mais do bastidor a gente conversa algumas coisas que de repente a gente não leva tão a público mas a gente vê muitos clichês que são utilizados aí na internet que a gente sabe que por trás dessas frases bonitas aí a realidade não é essa você é a média das cinco pessoas que convivem não cara por assim se eu estiver só andando com essas pessoas quer dizer que eu não sou a média deles? não cara sou a média do que eu faço na minha casa sou a média das pessoas que eu respeito sou a média dos livros que eu leio sou a média daquilo que eu faço então não adianta nada você estar de repente no meio de cinco dez pessoas muito boas no mercado e você tem aquela frase você não cumprimenta o porteiro do seu prédio então você não é a média desses caras você é pior então a gente tem alguns clichês aí que eu sei que vende e esse é o ponto e talvez eu e você também a gente não venda tanto quanto essas pessoas que usam esses artifícios tá tudo bem cada um tem suas escolhas mas aí é onde entra a diferença entre ter cliente e ter uma venda os caras talvez vendam mais talvez a gente tenha mais clientes sabe sim verdade bom o Wander deu boa noite aqui beleza Wander boa noite seja bem-vindo tudo certo aí cara cara assim se a gente fosse fazer uma se a gente fosse falar de mais assuntos que a gente conversa às vezes no bastidor aí talvez a gente ficasse a noite inteira aqui né pois é cara acho que merece mais de live depois hein pra gente falar sobre outros pontos aí cara tem muita coisa mesmo que pra quem tá assistindo aí ao vivo ou até na reprise aí comenta aí cara que tipo de assunto do mundo do empreendedorismo vocês gostariam que a gente detalhasse mais aí que a gente falasse mais quais são as dificuldades que de repente vocês estão tendo aí que seria interessante a gente tocar nesses pontos aí comenta aí isso a gente tá aqui à disposição pra gente poder responder e compartilhar com vocês a nossa experiência aqui de séculos aqui na internet né talvez venha na reprise e aí o que vem na reprise pode virar até insumo pra gente poder depois gravar uma outra edição pra responder essas questões mais pontuais é legal até porque as perguntas vêm mais direcionadas né então a gente consegue responder mais pontualmente até porque assim diferente dos vídeos scriptados só que não tem inscrito nenhum não tem nada cara a gente gravou assim a gente falou que na live anterior o cara quer gravar uma live em vez de gravar um podcast que minutos antes de começar tocar um com os anais não bota aí vamos embora exatamente assim exatamente assim é bacana mas eu gostei bastante gostei bastante aqui da experiência apesar da apesar da apesar da da queda de conexão entre uma live e outra acontece faz parte tecnologia é isso mas eu espero que essa seja a primeira de muitas mas pra que seja a primeira de muitas é fundamental a participação dos senhores ouvintes e senhores espectadores senão a gente fica desmotivado a gente vai falar pra parede tem que ser tem que ter motivação tem que ter o nerd power aí pra o negócio funcionar o Wander falou que ia conhecer a gente cara olha que legal maneiro cara é eu acho que um ponto muito massa assim que eu queria ouvir de você cara você com experiência principalmente nos bastidores aí de alguns grandes players que você já trabalhou para e com né que eu conheço é a gente que tem essa história toda que a gente já comentou o que você vê de futuro nessa parte do empreendedorismo online empreendedorismo na internet né como como se enxerga que vai estar esse mundo sei lá uns 5 10 anos com esse monte de tecnologia que vem cara um monte de aplicativo cada dia mais sei lá facebook dominando a parada toda inteligência artificial robô enfim muita coisa surgindo aí às vezes nem a gente que trabalha com isso acompanha né tão rápido que é como é que você vê isso com uma galera que de repente está namorando entrar na internet namorando usar a internet para alavancarem seus negócios para vender melhor para ter algum alguma visibilidade como é que você enxerga aí que essas pessoas por aí vão estar buscando oportunidade olha esse mercado digital ele é muito cíclico né então por exemplo hoje tem quando que não funcionam mas funcionava funcionava dois anos atrás daqui a dois anos o que não funcionava o que não funciona hoje passa a funcionar de novo entendeu então é esse meio cíclico mas uma coisa é uma coisa importante citar isso isso acompanhei aqui de perto né dentro desse negócio dentro desses ciclos a cada novo ciclo o nível sobe o que quer dizer com isso quer dizer que há cinco seis anos atrás quem entrava como afiliado o cara não precisava ter grandes esforços para fazer vendas o cara que entrava como um produtor não precisava de grandes esforços para fazer as suas vendas lá lançar o seu produto vendia ele não precisava ter uma grande copy na internet para poder vender tá hoje não é bem assim se o cara escreve uma página merda o mercado pune né se o cara não investe em tráfego o mercado pune né se o cara não cria autoridade dele não cria aí não espalha conteúdo eu não vou entrar em mérito aqui de conteúdo Nutella raiz que isso é outro papo né mais conteúdo ou seja você mostrar que você entende o que está falando né então se você não faz isso você não tem mais espaço antigamente a galera vendia sem ter conteúdo algum na internet né então hoje já não dá mais então daqui a cinco anos vai ser mais puxado daqui a dez anos vai ser mais puxado e aí muitas pessoas passam a não poder mais acompanhar isso aí porque a barreira de entrada vai aumentando né então hoje um mercado que é super democrático né ah você com sei lá com quinhentos reais tu pode entrar hoje no mercado e já começar como afiliado né há quatro anos atrás tu entrava com zero hoje tu já tem que entrar com uma quantia quinhentos reais eu até falei aqui mas até mais do que isso hoje né daqui a dez anos tu vai ter que entrar como se estivesse criando uma franquia ó tem que estar com trinta mil reais pra poder entrar no mercado digital né como se estivesse comprando uma franquia mesmo como é hoje algumas franquias eu penso assim é porque o mercado vai se profissionalizando as pessoas que são boas vão dominando os mercados né vão virando as autoridades e essas pessoas dentro dos seus mercados passam a a a a ditar o ritmo do mercado né então pra você entrar lá por exemplo hoje quem vai trabalhar como afiliado do ramo de emagrecimento o maruco vai ter que suar cara porque olha quantos players no mercado estão quantos players estão nesse mercado tem vários cara tem vários 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 e caras grandes tu vai entrar pra competir com o tubarão como? aí tu tem que encontrar um sub sub nicho pra você poder reinar sozinho ali pra ganhar força pra então enfrentar enfim entrar no mercado onde tá cheio de tubarão né então eu vejo que esse tipo de processo vai vai começar a se espalhar pra vários nichos vários nichos vai chegando sub nichos então daqui a 30 anos os sub nichos que hoje estão você reina por exemplo daqui a 30 anos meu amigo vai estar você e mais 15 no sub nicho que hoje tá sozinho né então é isso que eu vejo falei você o que você acha? cara eu acho que assim a visão que eu tenho de futuro eu acho que assim você vai ter que olhar dois pontos principais o primeiro ponto eu acho que é o ponto de negócio igual você falou você tem que entender assim qual é o meu jogo como que eu me adapto a ele porque é um jogo de adaptação cara o mercado muda muito rápido eu quis falar um ano atrás as ferramentas que a gente tinha eram outras as estratégias eram outras daqui a um ano vai ser diferente então muda muito rápido então qual é a capacidade que você tem de modelar ou remodelar o seu negócio pra se adaptar ao que tá acontecendo então algumas coisas são imutáveis algumas coisas vão permanecer durante muito tempo mas tem muita coisa que se renova rapidamente então acho que a capacidade de adaptação vai ser uma habilidade muito mais do que exigida ela vai ser obrigatória pra qualquer um que vai trabalhar com a internet e o segundo ponto eu acho que independente se tá vindo inteligência artificial se surgirem novas ferramentas se agora a estratégia é X ou a sacada é Y eu acho que vai permanecer no jogo vai sobressair nesse jogo futuramente quem souber lidar com pessoas não é mais um e-mail que tá do outro lado não é mais um e-mail chat um número de whatsapp qualquer ou você sabe de fato lidar com aquela pessoa do outro lado e se importa de verdade com ela ou ela não compra mais do outro lado porque eu vejo principalmente por essa geração que tá chegando a gente pega uma menina de 16 anos que já criou um movimento eu com 16 anos eu tava jogando videogame eu não queria saber de nada de mudar o mundo de porra nenhuma disso uma menina de 16 anos já criou um movimento mundial já bateu de frente com um presidente de trocentos países e não tô falando se ela tá certo e errado não olha essa geração olha a capacidade que eles têm então pra chegar um jovem uma pessoa dessa e te atropelar e me atropelar é muito rápido e muito simples agora o poder que eu tenho de olhar pra pessoas com empatia de me colocar no lugar dela de entender que aquele meu produto não é pra ela e não forçar a venda eu acho que é aí que é um grande gap no mercado e eu acho que é aí que tá respeitar o fato que as pessoas estão do outro lado não trabalhar com falsas promessas escasseio e outras artimanhas mas sim levar em consideração que do outro lado tem uma pessoa que talvez seja até mais inteligente do que você então levar isso a sério entender que do outro lado você não tá mandando um e-mail pra um ah eu tenho uma lista de 20 mil pessoas não cara você tem 20 mil pessoas que tão ali querendo te ouvir então se você se importar de fato com elas eu acho que o teu negócio prospera futuramente eu acho que a gente vai entrar num jogo daqui a pouco tempo em que ou as pessoas tem de fato credibilidade ou elas estão fora do jogo e é muito fácil hoje você ser descredibilitado não sei se essa é a palavra mas perder a credibilidade porque basta uma coisa errada que você vai fazer sabe pode fazer mil corretas uma coisa errada ela tem o poder na internet de bruto sim então eu acho que se eu pudesse prever ou recomendar as pessoas que tão chegando agora no mercado digital ou até que já estão né o Filipão que tá aí na área que tá chegando já tá um bom tempo aí mas chegou agora arrebentando uma boca do balão seria cara olha pra pessoas que estão do outro lado principalmente principalmente cara dos clientes principalmente das pessoas que já te deram voto de confiança porque eu acho que hoje eu vejo que muita gente faz um bom trabalho até a venda vendeu eu acho que o trabalho tá tendo mais feito se você trabalhar essa base dos seus clientes o seu marketing fica muito mais fácil e o seu negócio fica certo sim faz sentido faz sentido bom cara eu eu acho que eu tô sem assunto agora foi tanta coisa tanta coisa bacana aqui hoje né cara eu acho que um próximo encontro vai vir do que a galera comentar desse desse encontro aqui porque eu acho que o que a gente falou aqui quem ouviu com atenção o próprio Felipe aqui fez um comentário aqui uns cinco anos atrás né é o que a gente falou aqui cara dá margem pra vários assuntos surgirem daqui e virarem mais conteúdo né então acho que depende agora da galera também falar o que elas preferem ouvir pra gente poder também aprofundar não é não isso aí ó o próprio Felipe que comentou aí cara é um caso disso daí cara ele ele participou de um workshop meu em 2017 olha aí que legal é o 2017 e de lá pra cá ele patinou em muitas coisas cara muitas coisas e é do jogo né como você também eu a gente diariamente vai patinar em algumas coisas não sim e aí ele persistiu cara persistiu e ele tinha um modelo de negócio na cabeça dele ele tinha uma meta uma missão e ele bateu uma das metas aí esses tempos aí né não sei se tem autorização pra falar ou não mas ele conseguiu um resultado muito expressivo mas se importando de fato cara com a galera que tava chegando entendeu então eu lembro que ele foi com muita cautela no lançamento que ele até escreveu aí opa eu acho que eu sei eu vi você tá no maestria Felipe eu acho que eu vi a tua postagem lá cara eu sei que é porra parabéns cara da hora com o resultado cara e eu lembro que a gente tava conversando o Felipe e eu né durante o lançamento dele ele tava a gente batendo um papo e aí algumas coisas que ele falou cara como é que eu sei lá um boom de vendas aqui vai fazer o webinário o que você acha que eu poderia fazer aí eu falei cara de repente sei lá um bônus assim um bônus a gente começou a conversar e algumas coisas que eu colocava na mesa cara sem saber né obviamente do negócio eu vi muita muita preocupação dele com a galera que ia comprar que ele falou cara isso aí eu não vou prometer eu não vou entregar não vou colocar na mesa lá pra galera porque não é isso que a gente quer entregar a gente quer ir mais devagar enfim então você vê que esse comprometimento dele cara que é um menino novo né novo que eu digo porra mais novo que eu então é novo eu sou novo ele é mais novo ainda né então é o que eu tava falando dessa geração é uma galera uma molecada entre aspas tá bom no bom sentido né e tá chegando cara com valores que a gente não viu nos últimos anos aí no marketing pessoas que usavam de artimanhas e artifícios né pra conseguir vender e ganhar e fazer números e pegar placas né pegar troféu e aparecer e essa galera tá preocupada cara a gente vê hoje assuntos que não estão não eram discutidos sustentabilidade né é porra eu trouxe uns assuntos aí que hoje as pessoas estão levando em consideração no marketing dela né então quem é o Hamilton daqui a 5 anos como eu quero ser visto porra cara eu tenho família eu tenho filho eu me expõe na internet eu tô aqui com você enfim um monte de gente me conhece cara é então porra meu filho tá com 3 anos daqui a pouco ele vai estar com 5 10, 15 o que que ele vai fazer daqui a pouco na seleção né é daqui a pouco ele vai estar lá ganhando Copa do Mundo pra gente sacou então o que 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 as pessoas vão estar falando do pai dele então essa é a imagem que eu quero construir e se eu construir em cima de uma base fake uma base sólida cara não faz sentido não faz sentido entendeu e eu vejo muita gente usando disso pra pensando no imediatismo pô o Felipe moleque novo começando agora já tem a visão dele de 5 anos cara eu acho que nem um empresário hoje tem essa parada e eu dou muita consultoria pra empresário eu pego pra os caras qual que é a tua meta pro ano que vem o que que você tem de planejamento o que que você tem de orçamento o cara não tem isso que é o basicão de qualquer negócio sabe então cara você pensando se eu pudesse recomendar algo pras pessoas que estão chegando aí o Gui também tá chegando na área aí o moleque novo também tá começando tá arrebentando aí cara tem isso sempre com integridade age de fato com aquilo que você acredita e cara acredita em coisas boas que no final tem os acertos acho que esse é o caminho porque aí não vai ter inteligência artificial não vai ter refezinho não vai ter a ferramenta do momento ou sei lá o que nada vai superar o contato humano a pessoa sabe o que é enfim nada vai superar que é a verdade né cara a verdade tá sempre acima de tudo né e aí Lucene tudo bem tô vendo aqui dar um oi Lucene Marques tudo bom Lucene quanto tempo e aí aqui no Rio tá calor e Portugal como é que tá mas deve estar um climazinho gostoso aí né Lucene já é amiga da família internacional tá direto de Porto direto de Porto uma cidade que eu adoro tá frio lá uma cidade que eu adoro Porto já foi lá Porto cara quando você for lá em Portugal vai conhecer Porto é magnífico mão vindo do Porto lá vim lá de graça baratíssimo maravilhoso por um euro porra delícia e cara só pra finalizar esse papo aqui o Felipe colocou algo que eu acho muito importante ele falou o negócio dele faz negócio com pessoas que tem um propósito de verdade e é muito louco esse negócio de propósito né porque é muito subjetivo eu acredito né já tentei encontrar o meu e eu acho que cara isso é parada sabe que acho que é muito a galera de coach né falar meu propósito é blá blá e bota num quadro e fala que é aquilo eu acho que é tudo feito essa parada o propósito ele é dinâmico entendeu meu propósito pode ser pagar as contas meu propósito pode ser depois que eu paguei as contas sei lá dar um negócio dar alguma coisa pra minha família entendeu eu acho que ele é multado e você ter isso no seu negócio dizendo cara eu por exemplo sou um cara muito família então eu jamais iria chegar na internet e prometer algo que pudesse comprometer a sua família sacou então eu não vou chegar pra você e falar Rafa pede demissão do seu trabalho e vem empreender que cara aqui é tranquilo todo mundo é lindo desse lado vem pra cá eu não fazia eu não faria isso nunca nunca eu sei que desse lado pode ter um pai de família uma mãe de família sustenta uma família toda e talvez aquela seja a renda que dá comida pra eles e eu vou chegar e falar uma asneira dessa então cara eu acho que quando você tem faz algum tipo de negócio seja online ou offline pautado com seus valores esses valores são fundamentalmente bons não tem como dar errado e dar errado não tem a ver com dinheiro e dar certo não tem a ver com dinheiro a gente está cansado de ver pessoas que tem milhões que estão na merda estão felizes estão separando o filho não vê o pai o pai não vê o filho a mulher não vê o marido entendeu e pessoas que estão ganhando bem menos e todo mundo está fazendo rastrão dele lá com a galera você falou feliz da vida então cara outro ponto que eu poderia finalizar aqui falando de futuro do marketing na verdade é o futuro da vida faz do jeito que tem que ser feito da maneira correta eu acredito que o mundo é muito bom o mundo é muito bom eu acredito que as pessoas elas são boas o problema é que os maus fazem mais barulho mas eu acredito que a maioria é boa o mundo é muito bom o mundo está evoluindo muito a gente hoje tem acesso a coisas que não tinha antigamente vacina conhecimento a gente tem muita coisa boa disponível hoje basta a gente usar e fazer tudo certo sim verdade concordo plenamente fiquei muito feliz de poder conseguir realizar o Felipe aqui também está participando aqui ativamente que bom Felipe mas só para finalizar aqui eu li cada palavra que você escreveu lá no Maestria cara fiquei de queixo caído parabéns mesmo você fez um teve perseverança o Felipe é um exemplo de empreendedor digital tá o de verdade tá porque ele tomou primeira porrada no primeiro lançamento tomou no segundo eu li lá o teu texto cara e o cara continuou tá o cara não ficou frustrado o cara entendeu que o jogo é esse que não é um jogo de um tiro só entendeu ele foi lá e no décimo primeiro ele acertou aliás no décimo primeiro mas também teve um semente que deu um resultado bacana que foi no seu segundo semente que depois teve o lançamento que fez 7 em 7 né eu vi olha a história lá cara parabéns cara isso sim que é empreender empreender com planejamento empreender sabendo que ele não vai dar só um tiro de um mês é isso aí cara então acho que vale a pena até quem está aqui seguir o Felipe aqui porque esse cara também tem muito o que agregar para vocês aí que estão começando também tá mas é isso aí só para pegar um gancho aí cara no dia que o Felipe fez bater o 7 dígitos eu estava aqui em casa e aí eu falei para minha esposa que ele me mandou uma mensagem falando e eu fiquei mal felizão até mandei um áudio para ele e tal mas eu falei para ele porra cara estou muito feliz e cara de verdade dinheiro para mim nunca foi esse meu drive entendeu nunca foi o que me direcionou mas eu estava feliz por ele cara não pelo quanto ele conseguiu se foi 7 dígitos um dígito um milhão não importa isso pela vitória dele exato cara ele estava felizão e eu fiquei lembrando inclusive eu até assisti de novo o depoimento que ele tinha dado lá no workshop 2017 eu lembro dele lá no fundinho da sala não sei se você lembra o fundinho da sala lá no cantinho fazendo umas perguntas lá e tal enfim cara então assim felizão de ter participado dessa jornada dele entendeu agora isso mostra nenhuma coisa importante né cara ele tinha tudo para existir sim pois é tudo cara mas olha que interessante talvez se ele estivesse sozinho talvez ele tivesse desistido né eu não sei qual a força mental que ele tem mas olha que interessante quando você também tem mentores né então o Hamilton foi um dos mentores do Felipe desde 2017 que está orientando tal então você precisa também estar perguntando para as pessoas certas né o Hamilton falou ainda há pouco aí que não é você estar em volta de 5 pessoas e você vai ser a média dessas pessoas não mas é você saber perguntar para essas pessoas certas absorver o que é o que faz fit tudo para você e seguir adiante tá nem tudo que o também tu vai falar ele vai te servir até aquilo que é importante para você cara e vai em frente né então quero também dar um parabéns para o Hamilton também porque está aí dois anos orientando o Felipe aí de alguma forma e aí o Felipe cara teve o momento dele o Felipe podia ter estourado em dois meses com o Hamilton mas estourou depois cada um tem seu momento né acho que isso é importante também o próprio mentor também entender o momento de cada de cada pessoa né então acho que isso é importante cara e também falo para quem também estiver aqui para seguir o Hamilton o Hamilton também está no mercado há muito tempo é um grande mentor consultor eu acho que vale muito a pena vocês viram aqui como o cara entende do babado né então cara sigam o Hamilton que vai valer a pena também ouvir cada palavra que ele fala para vocês que vai fazer sentido tá bom e quem está aqui vindo do meu Instagram também segue o nerd aí cara porra valeu cara valeu valeu gente obrigado Lucene obrigado aí Lucene eu acho muito massa cara o que você falou essa parada do mentor a gente sempre teve mentor na nossa vida talvez a gente não tenha percebido né e às vezes a gente não dá valor porque cara pensa sei lá aquela tua professora que ela te ensinou a escrever as primeiras letras ela foi fundamental para hoje você estar escrevendo seus artigos no blog cara pois é cara faz sentido ela estar aí contigo te ensinando te ajudando não ela ficou lá no passado tem o papel dela naquele momento é então às vezes você está com algum mentor alguém que te orienta e naquele momento não é o momento que você entre aspas explode ou fala caralho foi com esse mentor que o bagulho explodiu mas ele ele te deu um empurrãozinho e já foi você sempre falar cara beleza cheguei aqui porque esse monte de gente me empurrou sacou não foi o Hamilton o nerd o professor da terceira série foi o conjunto cara pai mãe e é mentorado durante então acho que é o que você falou cara ter um mentor é fundamental um não várias várias áreas da vida sim 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 e também temos além dos mentores temos também os nossos super heróis e eu tenho o meu super herói aqui favorito está aqui comigo o Chapolin que é o melhor super herói do mundo não tem nenhum outro que consegue ver esse Chapolin o cara tem coreta paralisadora o cara paralisa o superman não tem como vencer o Chapolin só inteligência os caras inventaram o homem formigo ele já tinha pila já tinha pila o cara já tem tudo isso não tem ninguém se tiver crossover o Chapolin bate todo mundo os caras inventaram o Thor lá ele já tinha o martelo tinha o martelinho cara tinha o martelinho coreta paralisadora pode vir quem quiser ele paralisa é isso aí é o melhor final que existe é isso aí galera mas sabe o que é bom no Chapolin vou falar uma coisa que é importante estou brincando aqui mas sabe o que é bom nele que ele é o único super herói que é falho que todo mundo super herói tem ponto fraco é diferente mas ele é um super herói humano porque ele tem medo ele é um cara que tem medo mas apesar do medo ele vai lá e age é muito fácil ser super homem ter todo o poder do mundo é o único que tem qualquer um Apocalipse quem for agora quando tem medo de enfrentar o Apocalipse quando tem medo de fazer as paradas ele vai lá e faz esse super herói aqui é o super herói do dia a dia então acho que é legal falar do Chapolin porque combinar a gome das neves pois é cara enfim mas já estava lá estava lá para ajudar as pessoas apesar do cagaço que ele tinha estava lá para ajudar é o papel dele então é isso muito fácil para ser super herói você tem muito dinheiro e fazer investimentos você já tem dinheiro agora e quando você está ferrado como é que tu faz tem que dar um jeito o Felipe disse que virou fã do Chapolin agora que bom que vamos convertir mais um fã eu acho que o Felipe é mais novo ele não pegou de fato a época de ouro quantos anos o Felipe tem? acho que 23 é isso Felipe? 22, 23 não sei lá cara então dá uma olhadinha olha na internet quem é o Chapolin é pastelão a parada eles anos 70 talvez tu não não vai curtir muito os episódios mas pega a filosofia do cara é fantástico e se você for assistir em 7 se você for assistir algum episódio assiste o do Aerolito você vai ver os é muito bom Matrix surgiu dali foi Matrix surgiu dali muito bom ele disse que virou no SBT então é dos nossos é muito bom até onde eu vejo na net muito bom acho que foi legal bastante coisa pra gente não só a gente eu assisti muito hoje aqui eu acho que a galera que assistiu que vai assistir na reprise vai pensar bastante coisa sim verdade bom Hamilton muito obrigado pelo seu tempo eu sei que estamos em véspera de Natal você deve estar querendo ficar com sua família com seu filho com a Paula também mas obrigado pelo seu tempo obrigado pelas dicas valiosas que você deu aqui pra galera e obrigado principalmente por abrir os olhos das pessoas que estão aqui não é só dar a dica que o Hamilton não deu nenhum segredo aqui milionário não o papo não foi esse não foi revelar aquilo que estava escondido durante séculos no marco digital não a gente estava aqui para poder falar real tocar real esse é o objetivo dos nossos papos que vão acontecer eventualmente pra falar a verdade ser transparente com o que acontece de verdade no mercado acho que é isso que pode ser o objetivo aqui falei por isso que gostou muito foi um prazer participar valeu pela participação também segredo vai estar no ebook que eu vou botar aqui o link daqui a pouquinho não tem link não galera é isso aí é verdade aqui a gente está compartilhando o que deu certo o que não dá certo e coisas para vocês ficarem atentos para vocês poderem de fato serem empresários empresários digitais acho que esse é o termo que a gente deveria utilizar e falamos de negócio digital empreendedor digital mas eu acho que empresário é um termo mais completo o empresário é o cara que está olhando como um todo para um negócio enfim não sei só acabei de pensar nisso aqui agora mas é isso aí galera ligadão pelo tempo de vocês também vai ficar reprisa aqui nos stories vou te marcar lá para você poder também compartilhar com a sua audiência tá bom e vamos ver se tu consegue salvar esses vídeos aí bora lá valeu galera obrigado pelo convite obrigado pelo seu tempo também e obrigado a todo mundo que participou entrou aí ou ao vivo ou também na reprise interagiu ou não assistiu aí e pode ter certeza cara que foi uma experiência massa para a gente fazer essa primeira aqui a gente aprendeu bastante inclusive em termos de ferramenta né tá enterrado cai e volta e eu acho que é uma parada muito massa a gente conversa nos bastidores né como eu também converso com o Felipe as pessoas passaram por aqui e eu acho que é muito legal às vezes a gente ter um papo aqui online ao vivo eu acho legal eu acho legal sim eu acho legal te manter uma certa frequência para que as pessoas passem a vir e participar também porque o legal é essa participação no final da live vai aparecer o Felipe olha como ficou legal aqui o papo né então acho que é legal essa interação gente valeu mesmo curta o Natal aí aproveitem bom Natal meu nome aí galera abraço abraço chau